Liga o alerta porque aqui tem oferta. Tô na Companicar pra te dizer que o seu automóvel está aqui e que é automóvel, né, Léo? Vamos começar falando aqui desse lindo Corolla preto, gente. Isso mesmo, fantástico. Tá semana de ofertas Companicar, tá? Vamos começar aqui, ó. Lindo Corolla XEI 2020, carro espetacular, tá, Leila? Carro que eu tava pedindo, R$ 127,900, pra você receber do carro, R$ 124,900 e os dois anos de garantia, Leila? Um carro de luxo bonito pra você passear com toda a família e a galera que tá acompanhando a gente quer ter mais opções. Isso mesmo. Vamos aqui, ó, outra opção. Onix LT 1.0, completácio, tá? Carro que eu tava pedindo, R$ 49,900, pra você receber do carro, R$ 46,900, R$ 3 mil desconto e os dois anos de garantia. E é tão legal aqui na Companicar, gente, porque tem tantos modelos que a gente fica até perdido. Mas o bom é que o Léo tá aqui pra mostrar pra gente mais um, né, Léo? Isso mesmo. HB20 Sedan Automático 2017, carro, Leila, que eu tava pedindo, R$ 67,900, pra você receber do carro, R$ 64,900 e os dois anos de garantia. Mas quem tá assistindo é exigente e quer mais. Isso mesmo. Aqui é feijão sem bicho, tá? Lindo Civic LXS Automático 2016, carro fantástico, tá? Carro que eu tava pedindo, R$ 80,900, pra você receber do carro, R$ 78,900 e os dois anos de garantia, Leila? Pra você que tá acompanhando a gente, se liga, porque essa voltinha aqui pode ser a voltinha pra você conquistar o seu carro num só marcas Auto Shopping aqui com a Companicar, né, Léo? Isso mesmo. Outra oferta aqui bacana, ó. Logan 1.6 2018, completinho, tá? Carro que eu tava pedindo, R$ 50.900, pra você receber do carro, R$ 48,900 e os dois anos de garantia. É um carro fantástico pra aplicativo, né, Leila? Tem carro pra aplicativo, tem carro também pra galera passear, pra férias e o que mais? Isso mesmo. Aqui, ó, foca só. Doblou, Essence, sete lugares, tá? Carro 2016, carro que eu tava pedindo, R$ 61,900, pra você receber do carro, R$ 59,900 e os dois anos de garantia, Leila? Amei ver tantas opções que eu só vou encontrar aqui na Companicar, no Somarcas Auto Shopping, Avenida Babita Camargos, 1295, Cidade Industrial. Vem pra cá! Vem pra Companicar! Vem pra Companicar! Vem pra Companicar!